Sou do meu amado, nada vai mudar o que sei, mudar o que sou Meu amado é meu, ele mesmo se deu a mim e fez por amor Sou apaixonada por ele, quero estar onde ele estiver Eu amo sua casa, amo sua voz, amo tudo que ele é Jesus é meu amado e sempre será E eu a noiva que não cansa de esperar Vivemos um amor que não vai acabar Minha lamparina está acesa Nunca vai se apagar Meu amado quer me encontrar Tchururu, 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 tchururu Minha lamparina não vai se apagar Tchururu, 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 tchururu Meu amado quer me encontrar Unidos pelo amor Construiremos o Brasil melhor Unidos pelo amor